Dois brasileiros vão cair nas oitavas de final da Copa Libertadores e teremos Fla-Flu nas quartas de final. Vamos para os meus palpites de quem consegue a classificação. Começando lá de cima, o Atlético Nacional venceu o Racing por 4x2 na ida e eu acredito que vai conseguir essa classificação. Vai até perder o jogo da volta por um golzinho de diferença, mas vai se classificar. O Boca que empatou com o Nacional na ida vai vencer, então nós teremos Atlético Nacional e Boca Juniors nas quartas de final. Já o Independiente Del Valle que perdeu na ida por 1x0 vai conseguir se recuperar, vai vencer por 3x0 na volta, vai conseguir a classificação. O Palmeiras vai empatar com o Atlético Mineiro por 1x1, vai conseguir essa classificação para as quartas de final, então nós teremos Palmeiras e Independiente Del Valle. Pelo outro lado da chave, o Atlético Paranaense vai se recuperar, tomou 3x1, mas vai vencer a equipe do Bolívar pelo placar de 2x0 e nos pênaltis vai conseguir a classificação. O Atlético Paranaense vai jogar as quartas de final com o River Plate, o River Plate vai eliminar o Internacional, essas equipes argentinas jogam melhores fora do que em casa, é um negócio absurdo. Eu acredito que o Internacional não deva vencer a partida, deve terminar empatado e aí nós teremos River Plate e Atlético Paranaense nas quartas de final. No duelo entre Fluminense e Argentinos Juniors, eu acredito que o Fluminense passa uma vitória por 2x0 e vai jogar contra o Flamengo, que vai passar também pelo Olympia. Portanto, nós teremos Fla-Flu nas quartas de final, River e Atlético Paranaense, Atlético Nacional e Boca Juniors, Independiente Del Valle e Palmeiras. Esses são meus palpites para as quartas de final da Copa Libertadores, você concorda com eles ou não?